Uma empresa que importou sandálias do tipo Crocs, que é essa coisa aqui, eu acho feio pra caramba isso, ela importou isso da China e pagou uma taxa de imposto X, só que quando chegou aqui no Brasil, o fiscal querendo extorquir mais dinheiro da empresa, falou que não, que isso daqui não é uma pantufa, isso daqui é uma sandália de tiras. Na verdade, não é nenhuma coisa nem outra, mas quando não é nenhuma das duas categorias que o legislador definiu lá na alíquota de imposto, quem é que decide como classificar isso? É lógico, o fiscal da receita acha que é ele que decide, a empresa acha que é ela que decide, eu acho que a empresa está certa e o fiscal do governo está errado, sempre, em todas as situações. O produto é meu? Eu que digo o que é o produto? Eu estou dizendo que é uma pantufa, uma pantufa plástica, qual o problema? Enfim, podia ser uma luva pra pé, pronto, qual o problema? É uma luva, está vendo? Uma luva pra pé, o que tem de diferente? O produto é meu, eu chamo como eu quiser, mas não é assim que pensa o pessoal da receita, né? Vamos entender isso em mais detalhes, essa notícia foi sugerida por STF da 24 Horas Para e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse tipo de sandália, já teve mais da moda esse troço de sandália Crocs, né? Hoje em dia eu já não vejo mais muita gente usando, eu particularmente não me lembro de ter usado esse troço, acho feio pra caramba, mas de repente é confortável, né? Isso aí está cheio de coisa, eu também uso uma sandália aqui velha pra caramba, que não é muito bonita, mas é confortável pra caramba, então no final das contas não tenho nada contra. O problema todo é esse, o problema todo é a ânsia de tributar do governo. Vocês sabem, o governo foi feito pra roubar a sociedade, pra roubar dinheiro das pessoas, é uma máfia que rouba dinheiro das pessoas que trabalham, que realmente produzem, né? E muitas vezes as empresas até acabam abaixando a cabeça porque é aquele negócio, brigar com o mafioso, meu amigo, não é pra qualquer um não, tem que ter cacife pra brigar com o mafioso, né? E aí o que acontece nesse caso? O governo brasileiro tem uma estrutura chamada CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Qual que é a ideia disso? A ideia disso é que é tão comum o fato de fiscais da Receita extorquirem empresas e indivíduos além do que diz a lei, que aí a Receita tomava tanto processo na justiça e acabava perdendo porque de fato os fiscais vão além da lei, eu não tô dizendo isso porque eu sou um CAP, não, eles vão além, eles enchem o saco. Por quê? Porque esses fiscais muitas vezes recebem um bônus de desempenho, um bônus de não sei o que lá, então eles estão cagando pra lei, eles vão lá e taxam o máximo possível em qualquer caso. É aquilo que eu falei pra vocês também do caso do Neymar lá de pagar com o PJ, pagar com o PJ é perfeitamente legal, não tem nada de legal pagamento via PJ, tá na lei, é descrito, tá tudo certo. Aí vem o fiscal e fala, não, mas eles estão emulando uma CLT? Não, não estão, eles estão fazendo PJ, não tem nada de emulação de nada não. Ah, mas ele tá sonegando, tá pagando menos imposto. É, a lei diz que paga menos imposto o PJ, tá tudo de acordo com a lei, então não tem sonegação nenhuma. Sonegação é quando você vai contra a lei. Você pode considerar isso até, a questão do PJ e da CLT, você pode considerar isso até como uma elisão fiscal. Elisão fiscal são aquelas medidas que você toma pra pagar menos imposto. Agora, e não são contra a lei, são medidas que estão na lei, tem um monte delas por aí que você pode fazer pra fazer esse tipo de coisa, né? Enfim, voltando ao caso aqui. O caso aqui é um caso muito comum que acontece nesse tipo de coisa. Quando você vai importar produtos lá de fora, e até quando você vai vender aqui no Brasil, o Brasil, vocês sabem, é a maior loucura tributária do universo, né? Eu acho que se tiver um outro planeta na Via Láctea que tenha tanta complexidade tributária quanto o Brasil, meu amigo, já faliu já esse planeta nessa galáxia daí. Porque o Brasil tá perto disso por conta desse inferno tributário que é. É tão complexo o sistema tributário brasileiro, é tão cheio de coisa, é tão insano, regras contraditórias, um monte de coisa subjetiva e coisa e tal, que eu, sinceramente, eu não sei como é que tem gente com coragem de fazer alguma coisa aqui no Brasil em termos de empreendimento, né? Mas, enfim, o que acontece? Você tem alíquota pra um monte de coisa. E as coisas estão especificadas lá. Então tem alíquota pra importar sandália de tira de borracha. É uma alíquota. Alíquota para importar pantufas. É outra alíquota diferente, mais baixa, diga-se de passagem. E existe alíquota para importar crocs? Não, não existe. O que eu acho que seria o certo? Não paga nada. Se não tem alíquota praquilo, não paga nada. O que a receita faz, na verdade, não é isso. Eles vão lá e querem classificar aquilo como outra coisa. A questão é, se não tem uma categoria específica praquilo que você tá importando, quem que classifica essa coisa? Quem que decide em qual categoria que aquilo se encaixa? E aí, a briga é justamente essa. O importador olhou pra isso daqui e falou, olha só, é uma pantufa plástica. É um calçado que justamente visa conforto, não visa beleza, claramente não visa beleza. Não é um calçado pra você usar do lado de fora, porque ele é cheio de buraquinho, vai entrar água, vai sujar a sua meia, vai ficar uma merda, aquilo ali. Eu continuo achando que eu não sei como é que alguém compra esse daqui, mas enfim, tem gente que compra. Então, assim, me parece realmente um calçado, faz sentido ser chamado de pantufa. O cara não tá inventando. Mais do que isso, do ponto de vista da ética libertária, eu acho que você que é dono do produto, você diz o que é o produto. Isso aqui é um guarda-chuva. É um guarda-chuva para pé. Tá vendo aqui? Ele tem um monte de coisa aqui que evita que a chuva caia em determinados pontos do pé. Então, é um guarda-chuva para pé. Ah, é uma luva para pé. Ah, é um veículo automotivo para pé. É, você anda com ele. É um veículo automotivo, de certa forma. Eu acho que tem que ser assim. Quem define é quem tá vendendo. O produto é meu, eu digo que é a porcaria do produto. Agora, é lógico, aí entra o lado da receita que fala, não, isso aqui... Adivinha? Nunca eles dizem que é a categoria que tem menos imposto. É, você acha? Lógico que não. É sempre a categoria que tem mais imposto, né? E daí colocaram que isso daqui seria uma sandália de tira plástica. Por quê? Porque no Brasil tem a tal da Havaiana e aí inventaram em algum momento uma taxa de anti-dumping que queriam proteger a indústria nacional. Olha que coisa, né? Sempre tem esse socialismo por aí. É sempre pra ferrar você. O que significa esse negócio de proteger a indústria nacional? Significa que você paga mais caro pela Havaiana pra proteger a loja da Havaiana, a fábrica da Havaiana e as Havaianas tão aí ganhando dinheiro pra caramba porque vende pra gringo por fortuna aquele negócio e no final das contas você que tá pagando mais caro por conta disso e ao mesmo tempo impede trazer um produto mais barato da China porque, né, por algum motivo o cara acha que o cara aqui do Brasil é um pouquinho melhor que o chinês. Eu não tenho esse problema, não. Eu acho que tem que deixar todo mundo produzir, comprar e vender e não tem esse papo, não. Deixa fazer dumping, pô. Daqui a pouco faz mais dumping ainda e derruba a empresa que fez o dumping e pronto. Quem lucra no dumping é o consumidor. O consumidor compra mais barato. É sempre positivo. Num mercado aberto a empresa que faz dumping não dura muito tempo porque logo, logo vai entrar outra empresa fazendo dumping também e ela vai quebrar. Ela não consegue subir o preço depois do dumping que ela fez, né? Enfim, essa é a discussão. E aí, caramba, eu tô me enrolando muito aqui, né? Mas eu prometo que eu vou fazer uma linha nisso daqui. Então, tá explicado o seguinte, a Receita faz muita besteira. Aí o pessoal entrava na justiça e ganhava dela. Aí o que a Receita fez? Criou o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O que que é isso? É uma comissão, uma espécie de tribunal interno da Receita que ela fala pra você e fala o seguinte, olha só, antes de você entrar na justiça, que a gente sabe que a gente vai perder, entra aqui no CARF porque de repente a gente resolve isso daqui e aí pelo menos sai mais barato a multa que a Receita tem que pagar pelas besteiras que os fiscais da Receita fazem. Então, foi criado esse CARF, já existe há bastante tempo, se não me engano, na época do Fernando Henrique Cardoso, isso foi criado e daí você faz assim, você tem uma desavença com o fiscal, ao invés de você entrar na justiça, como se fazia antes, você entra no CARF e aí faz esse processo. E é isso que o CARF está julgando aqui, já vão para a segunda sessão em que eles vão decidir se Crocs é pantufa ou é sandália de borracha, sandália plástica, né? E aí, ou seja, eles decidem isso e isso passa a valer para o pessoal da Receita lá e conforme for, você paga mais imposto, paga menos imposto. Olha só, o CARF costuma funcionar bem, até porque boa parte dos conselheiros do CARF são pessoas das empresas, do mercado, justamente para evitar que ficasse dominado por agentes da Receita porque aí ia acabar eliminando o propósito do CARF. O propósito do CARF é fazer a Receita perder antes de chegar na justiça, porque depois a Receita perder na justiça é pior ainda, ela tem que pagar advogado, sucumbência, processo, todo aquele negócio sai muito mais caro ela perder na justiça, né? Então, é isso que está se definindo aqui no CARF, se no final das contas essa coisa aqui, esse calçado Crocs, ele é uma pantufa ou é uma sandália de borracha. É uma maravilha. Justpositivismo é uma coisa realmente impressionante, né? Sabe qual é a visão libertária disso? Acaba com isso. Imposto é roubo. Acaba com esse troço todo. Resolve um monte de problemas, desemprega, um monte de gente inútil e pronto, as atividades econômicas vão ficar muito melhor, muito melhor para todo mundo na sociedade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau.